Olá, sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E queridos, como há muitos e muitos pedidos referente a assuntos sobre meditação, hoje eu trago algo muito, muito valioso e importante, que é o assunto sobre os equívocos sobre a meditação. E muitos de vocês têm dúvidas, então para esclarecer tudo sobre esse assunto, eu resolvi fazer esse vídeo para tirarmos todas as dúvidas e eu conto muito com a participação e a contribuição de vocês nos comentários. Se tiverem dúvidas, por favor, coloquem a sua dúvida, a sua pergunta, porque a sua dúvida, ela também é a dúvida de uma outra pessoa. E como eu já mencionei em outros vídeos aqui do canal, esse ano a gente vai fazer um movimento completamente diferente. Então, a partir de agora, os nossos conteúdos serão voltados realmente para ajudar você a desenvolver a sua consciência, em uma nova consciência humana, em conexão 5D. Então, vamos lá. Vamos esclarecer esse assunto sobre equívocos sobre a meditação? E fazendo as minhas pesquisas, eu encontrei um resumo bem bacana através da visão de Osho, que diz o seguinte, até mesmo uma meditação pode estar errada. As pessoas têm uma noção equivocada de que todas as meditações estão certas. Não é assim. As meditações podem estar erradas. Por exemplo, qualquer meditação que o coloque em profunda concentração está errada e não vai resultar em compaixão. Você se tornará cada vez mais fechado em vez de se tornar aberto. E se você estreitar a sua consciência, se você se concentrar em algo e excluir a totalidade da existência e tornar-se focado em um só ponto, isso o deixará cada vez mais tenso. Daí a palavra atenção. Ela significa uma tensão. E a palavra concentração, seu próprio som dá uma sensação de tensão. Concentrar-se tem os seus usos, mas não significa meditação. No trabalho científico, na pesquisa científica, no laboratório, você precisa de concentração. Você precisa se concentrar em um problema e excluir tudo mais. Tanto que se torna quase indiferente ao mundo que o cerca. O único problema é que você está se concentrando em seu mundo. E é por isso que os cientistas se tornam distraídos. As pessoas que se concentram demais sempre se tornam distraídas porque não sabem como se manter abertas no mundo como um todo. E certa vez eu estava lendo uma nota mais ou menos assim. Eu trouxe uma rã, disse cientista professor de zoologia sorrindo para sua classe, que acabei de pegar na lagoa para podermos estudar a sua aparência exterior e depois dissecá-la. Ele desembrulhou cuidadosamente o pacote que carregava e dentro havia um sanduíche de presunto perfeitamente preparado. O bom professor fitou o sanduíche com espanto. Estranho. Eu me lembro de ter comido no meu almoço. E isso é comum acontecer entre os cientistas. Eles se tornam tão focados em um determinado assunto que acabam estreitando a mente. E claro, uma mente estreita tem o seu uso, torna-se mais penetrante, fina como uma agulha e atinge exatamente o ponto certo, mas perde a vida maravilhosa que o rodeia. Um Buda não é uma pessoa de concentração, é uma pessoa de consciência. Ele não tenta diminuir sua consciência, pelo contrário, ele tenta desconsiderar todas as barreiras para que ela se torne totalmente disponível a existência. Observe, a existência, a simultaneidade, por exemplo. Quando falo aqui o barulho do trânsito, acontece simultaneamente. O trem, os pássaros, o vento soprando através das árvores, nesse momento, a totalidade da existência converge. Você está me ouvindo falar e milhões de coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. É tremendamente variado. A concentração o torna focalizado em determinado ponto, a um custo muito elevado. 99% da vida é descartada. Deixe-me dizer-lhe algumas coisas básicas. Primeiro, meditação não é concentração, mas relaxamento. Você simplesmente relaxa. Você simplesmente relaxa dentro de si. Quanto mais relaxar, mais sentirá o seu interior aberto, vulnerável. Quanto mais relaxar, menos rígido será. Você se torna mais flexível e, de repente, a existência começa a penetrá-lo. Você não é mais como uma rocha. Possui aberturas. Relaxamento significa permitir-se, assumir um estado em que não se faz nada. Por quê? Se você fizer algo, a tensão continuará. É um estado de não fazer. Você simplesmente relaxa e aprecia a sensação de relaxamento. Relaxe dentro de si. Basta fechar os olhos e ouvir tudo o que está acontecendo ao seu redor. Não há necessidade de sentir alguma coisa para se distrair. No momento em que sentir distração, saiba que está negando a existência. Pense que, nesse momento, a existência chegou até você na forma de um pássaro. Não há negue. Ela bateu em sua porta como um pássaro. No momento seguinte, ela veio por meio de um cachorro latindo, ou de uma criança gemendo e chorando, ou de um louco rindo. Não há negue. Não há rejeite. Aceite-a. Por quê? Se negá-la, você se tornará tenso. Todas as negações criam tensão. Aceite. Se quiser relaxar, a aceitação é o caminho. Aceite tudo o que está acontecendo ao seu redor. Deixe tornar-se um todo orgânico. Isso existe. Você pode saber, pode não saber, mas tudo está interrelacionado. As aves, estas árvores, este céu, o sol, a terra, você, eu, todos estamos relacionados. É uma unidade orgânica. Se o sol desaparecer, as árvores desaparecerão. E se as árvores desaparecerem, os pássaros desaparecerão. E se os pássaros e as árvores desaparecerem, você não mais poderá estar aqui. Você também desaparecerá. É uma profunda ecologia. Tudo está interrelacionado. Portanto, não negue nada. Ou, no momento em que negar, estará negando algo a si mesmo. Se negar os pássaros cantando, então, alguma coisa em você será negada. E quando digo observe, não tente observar. Caso contrário, você ficará ansioso e começará a se concentrar na respiração. Respiração. Simplesmente relaxe. Permaneça relaxado, solto e observe. Por quê? O que mais pode fazer? Você está presente. Não existe nada a ser feito. Tudo é aceito. Nada a ser negado, rejeitado. Nenhuma objeção. Nenhuma luta. Nenhum conflito. A respiração vai se aprofundando. O que você pode fazer? Simplesmente observar. Introspecção é pensar em si mesmo. Lembrar-se de si não é pensar em nada. É tornar-se autoconsciente. A diferença é sutil, mas muito grande. A psicologia ocidental insiste na introspecção. E a psicologia oriental insiste na autolembrança. Em um estado psíquico introspectivo, o que você faz? Por exemplo, você está com raiva e começa a pensar sobre a raiva. Como ela é causada? Então, começa a analisar por que é causada. Começa a julgar-se. É boa ou ruim? E passa a racionalizar que ficou com raiva porque a situação era para tal. Você fica remoendo a raiva, analisa a raiva. O foco da sua atenção é a raiva. Não o seu eu interior. Toda a sua consciência está focada na raiva. Você a observa analisando, associando, pensando nela, pensando em como evitá-la. Como livrar-se dela. Como não repetir tudo novamente. Esse é um processo do pensamento. Você vai julgá-la má porque ela é destrutiva. E você vai até mesmo fazer uma promessa. Nunca mais eu vou cometer o mesmo erro. Você vai tentar controlar essa raiva através da força de vontade. É por isso que a psicologia ocidental tornou-se analítica. Ela é análise. Dissecção. A ênfase da psicologia oriental não é a raiva, mas sim a própria pessoa. Estar consciente de quando você sente raiva. Estar muito consciente. É não apenas pensar no porquê. Pois o pensamento tem a ver com dormir. Ou seja, você pode pensar enquanto está dormindo. Não há necessidade da consciência. Na realidade, você pensa continuamente, sem estar absolutamente consciente. O pensamento continua ininterruptamente. Mesmo ao dormir à noite, o pensamento continua. A mente continua em seu balbício interior. É algo mecânico. A psicologia oriental diz, Seja consciente, não tente analisar a raiva. Não há necessidade. Basta olhar para ela, mas olhar com consciência. Não comece a pensar sobre ela. Na realidade, se você começa a pensar, então o pensamento se torna uma barreira. Para observar a raiva, então o pensamento a reveste, tornando-se uma nuvem em torno dela. A clareza se perde. Não pense em nada. Permaneça em um estado de não pensamento e observe. Quando não existe nem mesmo uma onda de pensamento entre você e a raiva, a raiva é encarada, enfrentada. Você não há de seca. Não se preocupa em descobrir sua causa, porque a causa está no passado. Você não a julga, porque no momento em que julgar, começará a pensar. Você não faz uma promessa do tipo, eu não vou fazer mais isso, pois essa promessa o leva ao futuro. Na consciência, você permanece com um sentimento de raiva exatamente aqui e agora. Você não está interessado em mudá-la. Você não está interessado em pensar nela. Você está interessado sim em olhar para ela diretamente, face a face, de imediato, então é uma auto-lembrança. E aqui está a beleza do processo. Ao ser capaz de olhar para a raiva, ela desaparece. E não apenas isso, pois o seu próprio desaparecimento devido ao seu olhar profundo lhe traz a solução. Não há necessidade de usar a força de vontade. Não há necessidade de tomar qualquer decisão futura e nem de buscar fonte original de onde a raiva provém. Isso é desnecessário. Agora você tem a solução. Olhe para a raiva e a raiva desaparece. E se olhar sempre estará ao seu alcance. Sempre que a raiva aparecer, você poderá olhá-la. Então, seu olhar se aprofunda. O olhar tem três estágios. O primeiro, quando a raiva já aconteceu e se foi. Como se você olhasse para a tromba de um elefante desaparecendo. O bicho se foi, resta apenas a trompa. Ou seja, a raiva estava lá. E você estava tão profundamente envolvido com ela, que não poderia estar realmente consciente. Quando ela quase desapareceu, cerca de 99%, apenas 1% da última parcela estava desaparecendo no horizonte. Então, você se tornou consciente. E esse é o primeiro estágio da consciência. Mas não é o suficiente. O segundo estágio é quando o elefante está lá. Não apenas a tromba. Quando a situação está madura, você se sente irritado ao máximo, fervendo, ardendo. E então, se torna consciente da situação. Há ainda um terceiro estágio. A raiva ainda não chegou. Não a tromba. Refiro-me à cabeça. Ela está apenas entrando na sua área de consciência. E você se torna consciente. Então, o elefante nunca se materializa. Você matou o bicho antes mesmo de ele nascer. Isso é controle de natalidade. O fenômeno não aconteceu. Então, ele não deixa rastros. Gratidão por assistir a esse vídeo. Compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou e é novo por aqui, se inscreva no canal, clica no sininho. E fique por dentro de todas as novidades, recebendo as notificações do canal. Curta, compartilhe com seus amigos, com pessoas que gostam de meditação. É dessa forma que a gente consegue levar mais conhecimento ao mundo. E, por favor, deixe o seu comentário ou a sua sugestão. É muito, muito importante para o desenvolvimento e o crescimento do nosso canal. Gratidão por acompanhar o nosso canal. Gratidão por estarmos juntos com você. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz a todos vocês e nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração. SOS por Gaia, por um mundo de consciência desenvolvida. Uma nova consciência chega. Namastê.